Liminha, tia, beijão. Tá contente hoje? É, tá ligue não? Não é, não. Teru, é? Rapaz, rapaz, irmão. Ô, Paraguai. Tudo bem? O Leon, né? Oi, né? Ó, aniversário antes do dia. Eu já volto aí. Aí, ó, o nosso general. É por Guilherme, não ensina como não tá por Guilherme. É. Ó. Porém, fala nada. Ó, ó. Tá vendido? Ó, já tirei doutor. Tá vendido? Aqui. Desce. Olha, eu vou tirar uma foto aqui, ó. Aê. Olha lá, tia. Ô, tia. Ó, Liminha, Liminha. Tá todo mundo? É, é. Tá todo mundo? Aê, é. Tinha querida. Amém.